Aluga-se para o seu evento Piscina com Casa, reinaugurada no final da Avenida Brasil, bairro Amilson Afonso, rua Tacaimbó, número 25, Caruaru, Pernambuco. Você na web! Olá amigos do nosso canal, estamos inaugurando esta linda piscina, hoje piscina em recepções Luz da Lua, aqui no final da Avenida Brasil, bairro Amilson Afonso, na rua Tacaimbó, número 25, uma piscina com casa que tem dois quartos, banheiro, sala, cozinha, e tem uma área com uma varanda que você vê a piscina, vê toda a paisagem, a cidade, e vamos conhecer essa linda área de lazer para você alugar para seu evento, aniversário, casamento, confraternização, seja qual for seu evento, inclusive hoje já está sendo inaugurada com evento Chá de Revelação de Bebê, e vamos conhecer a piscina agora para todos os amigos do nosso canal. Piscina Luz da Lua que está sendo reinaugurada hoje, depois de uma grande reforma toda modernizada para você, alugar para o seu evento de aniversário, casamento, confraternização, lazer final de semana com a família, amigos, ou qualquer dia da semana, qualquer evento, seja qual for, aí a piscina pronta para você realizar o seu evento. São duas piscinas, uma grande e uma pequena, churrasqueira, balcão com frisa, dois banheiros, totalmente pronta para você. Entre em contato, marque já a sua festa, agende o seu evento. Aí todo o espaço para você da piscina em recepções Luz da Lua que está sendo reinaugurada para atender você da melhor forma. Piscina pronta para qualquer tipo de evento. E mostrando para você todas as áreas aqui, todos os recantos, todos os espaços da piscina, essa linda área de lazer que está pronta para você fazer o seu evento. Repetindo para você aí o contato, DDD 81, fone 982 75 90 38. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, clique aí no se inscrever do nosso canal, ative o sininho aí para você receber as notificações, receber todos os vídeos, oportunidade de negócio e muito mais no nosso canal. Interior Web Rádio, o nome do nosso site, com a Rádio Web e o nosso canal no YouTube aí. Vamos conhecer a casa. Aqui a sala, chegada, aqui é uma mesa, vamos conhecer o corredor que dá acesso aos banheiros, vamos conhecer o primeiro quarto. Quarto, cama, vamos conhecer mais de um banheiro aqui, mais de um quarto. Banheiro, essa é a tomada, tudo a comprada. Dia, cozinha, vamos abrir a porta, vai abrir. Dessa área aqui, que vocês veem toda a cozinha, brilha, animais, saudade, toda a vida, paisagem. Bom, estamos aqui. Aqui é a casa, pessoal, que mostramos. A casa com dois quartos, dois banheiros, sala, cozinha. E agora, e a área que você, dessa varanda, você vê toda a piscina, toda a paisagem, via a cidade. Está sendo inaugurada hoje o Eventos. Você pode inaugurar para o seu evento, sua festa de aniversário, casamento, confraternização, seja qual for, seu evento aí, sua área de lazer, final de semana, com amigos, familiares. E agora, já que mostramos toda a piscina e a casa para você, vamos mostrar os melhores momentos do primeiro evento que está acontecendo aqui na Piscina Luz da Lua, reinaugurada. Mas todas as vezes, eu lembro que estaremos juntos e meu medo desaparece. Quero que vocês pensem dessa forma também. Sempre que se sentirem inseguros, lembrem-se que, para mim, vocês serão os melhores pais do mundo. E eu não tenho dúvida disso. Estou esperando um momento de aprender. Todas as coisas lindas de a vida ou de vocês dois. Então, eu chego e vou matar a curiosidade. E eu sei que está deixando todos vocês dois, né? Pois bem, papai e mamãe, eu sou a mamãe. E aproveitamos aqui a inauguração dessa piscina com o primeiro evento. Um evento chá de revelação de bebês também. Vamos ver o evento e conversamos com os pais do bebê. E registramos os melhores momentos dessa festa. E esse é o primeiro evento que está sendo realizado nesta piscina que está sendo reinaugurada, hoje no final da Avenida Brasil, no bairro Amilson Afonso, Rua Itacaimbó, número 25, Caruaru, Pernambuco. Fica a minha esquerda, né? Está ao vivo, viu? Participando deste momento muito especial na vida do casal aqui, aguardando a chegada do primeiro filho, Letícia ou Leonardo. Estamos aqui com os pais que estão muito ansiosos para essa chegada dos bebês. conversar com o papai aqui. A gente estava nervoso e ansiosos, né? A gente tem cartilha muito grande para a chegada desse filho, né? Que vai ser muito amado e muito querido pelos papais. Você que é? Eles são as pessoas que vão dizer que a gente por الفissa está estava, milhares de bigoya. Muita piedade, muita felicidade e tudo misturado. A alegria não tem tamanho, né? Não, não tem nada. Então parabéns aqui para o papai Leandro, parabéns papai, parabéns mamãe. Então parabéns aqui ao papai e a mamãe e a chegada do menino Leonardo. Ou da menina Letícia, né? Sua expectativa é só festa, só alegria. Um, dois, três, já! E agradecendo os nossos apoiadores, aí o Mais Boteco, bairro Indianópolis, Caruaru com música ao vivo das quartas aos domingos. Também o nome do Mano Adeilson Produções. Ciclo, Clube de Benefícios, assistência 24 horas em Caruaru. Bem, Frutaria Mais Saúde, do amigo Osmar Amorim Altinho ao lado da Prefeitura Municipal. Celso Fashion do Clube Fashion e Salão de Beleza, Celso Fashion Cabeleiro. Um abraço aí para todos daqui, Tanda do Sítio, bairro São João da Escócia. Você na Web!